E vamos que vamos. Fala rapaziadinha maneira, tô aqui brotando de novo, ó, quanto tempo eu não broto aqui, hein? Que isso, cara, quanto tempo eu não broto aqui, tô pra gravar um react há um tempo, mas ó, eu tô agarradão de tramo, tá aí acontecido tanta coisa aqui no estúdio, o estúdio tá com várias caras novas, aqui tá diferente, lá do outro lado tá diferente, mas hoje eu decidi fazer aqui porque, como eu disse, eu tô andando muito agarrado e a gente tá tendo que ficar um tempo sem vir aqui no YouTube, mas eu não aguentei, esse clipe eu vi, eu falei, cara, eu tenho que gravar um vídeo falando desse clipe porque esse clipe tá brabo demais, peraí que apareceu um negócio aqui, ó, eita, noizinho. Antes de falar desse react que eu vim fazer aqui, eu queria agradecer a vocês, a galera que compartilhou, a galera que ajudou a divulgar, Projeto Tons tá na pista, valeu, chegou chegando com tudo, negueba chegou quebrando tudo, já bateu 20k logo no primeiro som, valeu, rapaziada, meu Deus do céu, MC Fael, 021, moleque quebrou tudo também, valeu, chegou fazendo um arrasto, Fael tá forte, Fael quebrou tudo, já bateu logo 10k e subindo e subindo e subindo, rapaziada, logo, logo, novembro, dezembro a gente já tá gravando Tons Music parte 3, Tons Music parte 2 e Tons Music parte 5, até finalzinho de dezembro vamos soltar os 5 sons, o som já tá pronto, eu ainda não vou falar de quem eu vou soltar porque ainda é surpresa, né, e tem bastante som pra vir aí, a partir de dezembro vai vir muito som também, aí a partir de dezembro já outros projetos, outras coisas, entendeu? Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos que vamos, é que eu tô fazendo uma, eu tô fazendo um vídeo pro YouTube e eu tô fazendo uma live, então, tem hora que eu paro, eu falo com um, tem hora que eu paro, eu falo com outro, então, pega aí, ó, hoje, vamos fazer o react do som que acabou de sair há pouco menos de, há pouco mais de 7 horas que o som saiu, som do papatinho, lance criminoso, com MC Cabelinho, Xamã e BK, valeu? Então, rapaziadinha, vamos que vamos, sem mais delongas, já vamos ver esse clipe que o bagulho tá doido, e o som vai sair um pouquinho alto aí, vai dar uma duplicada e eu vou abaixar aqui daqui a pouco, valeu. Ai, eu vou fazer a merda. Direção fotográfica pica. Cabelinha, sem comentário. Ela gosta de dançar, só quer se divertir, sem hora pra voltar. Ela linda que eu vi, gosta muito do ritmo louco, que eu lancei criminoso, não vi a descer mais um pouco, é bola, essa bunda pra mim. Ela gosta do ritmo louco, vou voar e chapar mais um pouco, e a bunda dela se paga até pra morar. Ela desce, ela sobe, ela quer dar o troco, foi um show de sorriso maroto, fuma balama e mora em Jacarepaguá. Pode o parque, você me fala o seu nome, como eu disse que eu sou o seu nome, tô na minha, na sua, sou seu nome. A edição também é bem temática, junto com o tema do clipe, né? Boa foda. Ó, louca, virada. Ó o cano, boladão. Eu quero ela pra mim, ela gosta de dançar, só quer se divertir, sem hora pra voltar. A linda que eu vi, gosta muito do ritmo louco, que eu lancei criminoso, não vi a descer mais um pouco, é bola, essa bunda pra mim, o fé. Ela vem quando quer, tipo, inspiração, faz o que quiser, ela me tem na mão. Às vezes mentira só por diversão, ela fez mais gigante, deu uma poção, nós até combina, mas não colabora, eu peguei de adida, ela brotou de jorda, ela tá chegando, eu tô indo embora, eu me segurando, ela vem se joga. Ha, ela brotou de jorda, eu me segurando, ela vem se joga. Cê tá maluco, filho, ô, cê tá maluco. Tudo certinho, macete, se eu tô sozinho, dá sede, tá gostosinho, no azeite, chega pertinho, me aceite, ela é tipo coca ronta, ninguém manda nessa raba, e essa raba manda em mim. Ela joga a fronta, quando eu não tô lá em casa, é um vazio sem fim, me deixa acelerado, vrum, vrum, bunda, o artefato, zum, zum, peito apaixonado, tum, tum, se ela quer se esfraco, nenhum. No baile do papato, eu te conheci. No mistério, eu me segui na mente, falei, consegui. Leve tipo um sopro, braba tipo luta, me deixa doido, porque é maluca, filha, tá. Tirou o chapéu do cara. Tem uma historinha também, né, no fundo, né, cara? Não é bola, essa bunda pra mim. Caraca, que... Ó, o Snoop, o Fifty. Quebrou tudo, quebrou tudo, papai. Que isso, tirou sua onda. Caralho, ele arrumou um Fifty, velho. Arrumou 50 centavos. Que isso, cara? Que que esses caras arrumaram, velho? O cara arrumou os 50 centavos, maluco. Que isso, ó. E os versos, menor. Vou até tomar meu bom drink. Que isso. Rapaziadinha. Vocês sabem que os meus reacts São os reacts Mais sem noção que tem. Eu não falo porra nenhuma. Eu vejo, eu rio, comento Um bagulho louco. Jogo álcool. Falo pra vocês Usar a máscara Que a gente ainda tá em quarentena. E, rapaziada, Vamos lutar pelo SUS, valeu? Não quero nem comentar sobre. Se inscreve aí Segue lá no Insta Liga o sininho aqui Vai aqui, comenta Joga o link pro amigo no WhatsApp Compartilha lá no Facebook Me segue no Twitter Me segue no Facebook também Se inscreve no canal Rapaz, faz tudo Faz os bagulho aí Valeu? É nóis É blau E freio Fui Woo!